Olá pessoal, hoje falaremos sobre evolução. Vamos aprender sobre os 5 mecanismos evolutivos que permitem a evolução acontecer. Ops, 5 não, aqui vamos aprender o sexto mecanismo. A seleção natural talvez seja o mecanismo mais famoso, e consiste em selecionar genótipos mais bem adaptados a uma determinada condição. Por exemplo, um inseto que possui a mesma cor das folhas, e outro inseto que possui uma cor com alto contraste. É provável que o segundo sofrerá com a predação. Com o passar do tempo, o genótipo é selecionado, aumentando a população com essa característica. É vencer ou vencer. Agora observe esse barco flutuando no mar. Geralmente dizem que ele está à deriva. A deriva funciona como um barco perdido no oceano. Não tem direção, não tem rumo, os genótipos são selecionados aleatoriamente por eventos também aleatórios. Por exemplo, uma pequena população sofre com uma catástrofe. E aleatoriamente, alguns indivíduos sobrevivem. Temos então uma flutuação das frequências alérgicas. A deriva pode causar grandes perdas na variação genética de pequenas populações. Dentro de deriva, temos dois efeitos. O efeito fundador, que ocorre quando uma nova coluna é iniciada por alguns poucos membros. E vai aumentando. E aumentando. Nesse caso, temos variação genética reduzida. Temos também o efeito gargalo, onde temos uma acentuada redução da população devido a eventos aleatórios. E a população é restaurada a partir de um conjunto de genes menores que os anteriores. O terceiro mecanismo é o fluxo gênio, que basicamente é a migração de genes entre populações. Se genes são transportados de uma população onde esses genes não existem previamente, o fluxo gênio pode ser uma fonte muito importante de variação genética. Imagina agora uma célula, com seu núcleo, seu material genético. As mutações são alterações aleatórias nas bases do DNA. Temos alguns tipos, como a mutação de erro de cópia. As mutações causadas por exposição à radiação. As mutações químicas. E as virais. Do ponto de vista evolutivo, as mutações podem ser benéficas, neutras ou deletérias. Vamos ao quinto mecanismo. A recombinação gênica. Se a mutação é fonte primária de variabilidade, a recombinação gênica é efetivamente realizada a mistura entre os genes diferentes dos seres vivos. Isso ocorre no cross-over, onde partes dos genes se misturam e cada cromossomo passa a carregar agora uma parte do outro. Até hoje, esses são os cinco mecanismos evolutivos descritos. Mas, os avanços genéticos permitiu descobertas impressionantes acerca da epigenética, que poderia ser considerado um sexto mecanismo. Imagine gêmeos geneticamente idênticos. Teremos diferença nas digitais, nos olhos, no tipo corporal, ou ainda, os hábitos de cada um poderá ser passada adiante sem que haja alterações em seu genoma. Em resumo, podemos adquirir variações não genéticas durante a vida e que podem ser passadas aos seus descendentes. Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto